Boa noite galera, estamos começando aqui mais um vídeo para falar de triatlon, falar de um negócio legal que uma resolução que saiu essa semana da World Triatlon, a entidade máxima que rege as regras do triatlon mundial, nós recebemos aí um comunicado da World Triatlon sensacional falando sobre algo revolucionário que vai acontecer pela primeira vez com o teste e testes experimentais para que seja colocado em prática de vez. Acontece nesse final de semana, no dia 21, no próximo sábado da manhã, o meio Ironman de Tauranga, Half Triatlon, uma prova de meio Ironman que acontece em Pilot Bay, Monte Malganuí, na Nova Zelândia, uma prova organizada pela World Triatlon e nessa prova, pela primeira vez, nós vamos ter os componentes eletrônicos nas bicicletas para a medição e penalização nas regras do vácuo. Um componente que já está sendo testado aí desde 2014, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele, ele se chama, eu estou lendo aqui tudo para vocês, porque é muito novo tudo aí, a gente leu tudo, mas não sabe ainda como funciona realmente, então eu estou lendo aqui para você, mas o nome da tecnologia se chama Race Ranger, ele foi criado, desenvolvido por dois ex-triatletas que se incomodavam muito com essa situação de vácuo, grandes ciclistas que eram, e desenvolveram um equipamento chamado Race Ranger, que é, nada, vocês vão ver nas fotos, aí a gente vai colocar no vídeo, nada mais é do que dois sensores, um colocado no garfo dianteiro da bicicleta, que se comunica com a bicicleta dianteira, e um componente no garfo dianteiro e um componente no cilindro traseiro, no cilindro da bicicleta, então cada bicicleta leva dois componentes, 80 gramas apenas de peso, esses equipamentos, eles funcionam por GPS, pelas tecnologias de GPS, e são reguláveis, distância, essa coisa toda, e hoje a distância regulamentada pela World Triathlon são 12 metros, então a princípio é um equipamento que faz a leitura do posicionamento da bicicleta na frente e do posicionamento da bicicleta de trás, e ele através de sensores, ele informa o ciclista que vem atrás sobre estar dentro da zona de vácuo ou não, se o ciclista entra na zona de vácuo do ciclista da frente, o sinalizador do banco traseiro do ciclista da frente faz uma sinalização intermitente avisando para ele, olha, você está na zona de vácuo, ou ele recua ou ele faz a ultrapassagem do ciclista, né? E se ele ficar ali mais de alguns segundos, os fiscais da prova recebem informações em seus tablets e podem imediatamente penalizar aquele atleta que entrou numa zona de vácuo. Então eles ainda estão desenvolver no sistema, vai ser apurado amanhã, né? Mas provavelmente numa primeira tentativa o ciclista recebeu uma advertência e depois uma penalização e terão vários, né? Stopbox lá, né? Várias tendas onde o ciclista para para cumprir a penalização. Então, estou colocando as fotos aí para vocês verem. O nome do sistema chama Racing Ranger, ele foi desenvolvido pelos triatletas James Elvery e Dylan McNeese, né? É uma tecnologia wireless, né? Que faz a comunicação com os fiscais. Desde 2014 eles estão desenvolvendo, olha, ele está dizendo aqui como é que o Racing Ranger funciona, né? Deixa eu ver se a gente põe... Cada atleta tem duas unidades em formas de disco, isso que a gente já mostrou aí nas fotos, né? De 80 gramas, uma no garfo e a outra no cilindro da bicicleta. As unidades são a prova de adulteração, não tem como serem adulteradas, elas são seladas, né? São verificadas, os próprios fiscais fazem a verificação de bateria enquanto os atletas estão nadando para que todas estejam funcionando, né? E elas são capazes de durar até 17 horas, que é o prazo máximo de realização do Ironman, né? Na verdade, existem outras regras, né? A regra de 10 horas e meia, né? O atleta não pode seguir na prova de Ironman depois de 10 horas e meia de prova, né? Entre natação e ciclismo, mas enfim... As baterias duram 17 horas. Então é isso, galera. E vai começar... Os testes, né? Na World Triathlon foi um comunicado oficial e eu recebi esse comunicado oficial aqui do Rivaldo Martins, que é um diretor da CB3, diretor de esportes adaptados da CB3, né? E ele me mandou para mim a primeira prova de teste do Race Ranger vai acontecer em Tauranga, né? Que é na Nova Zelândia, um Ironman. Esse comunicado veio diretamente da presidente da World Triathlon, a Marisol Casado. Então eu acredito que seja uma revolução no mundo do esporte esse equipamento, né? Porque, a princípio, ele vai ter a interferência humana, né? Através dos tablets, né? Então, em tempo real, esses equipamentos vão fazendo informações para uma central de gerenciamento e os fiscais recebem tablets durante a realização da prova. Mas a intenção da entidade é que, a curto prazo, ele seja automatizado, completamente automatizado. Ele funciona e foram automatizadas sem a interferência de fiscalização humana. Então é isso, galera. Uma grande notícia aí para aqueles que são grandes ciclistas, que são grandes triatletas, que gostam de competir dentro da regra e não tão legal assim para aquela turminha do mal que insiste em trapacear, né? Insiste em andar de roda dos outros, principalmente em provas de longa distância. Então tá aí. Race Ranger, a tecnologia que vai modificar bastante a dinâmica das provas de triatlo no mundo. Depois a gente traz mais resultados aí e tudo o que surgir sobre o que aconteceu na prova de amanhã lá na Nova Zelândia. Falou, rapaz, deixa a galera, deixa os comentários aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você puder. É legal saber o que você pensa sobre esse assunto. É uma tecnologia que já vem sendo desenvolvida há muito tempo. Era para ser iniciada os testes em 2021 em função da pandemia. Essa coisa toda adiou um pouco e começa agora, amanhã, no meio, no meio de Tauranga, lá na Nova Zelândia. Eu acredito que vai ser uma diferença muito grande do triatlon até hoje para as coisas que vão acontecer a partir de agora. Se funcionar legal, vai ser muito bacana. Valeu! Então deixa o seu comentário aí, inscreva-se no canal, compartilha com os amigos. É isso. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!